Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do Lift Detox Caps, né? Então, meu pote aqui, esse aqui é meu quinto pote, tá? Estou no quinto mês de tratamento com o Lift Detox Caps. Então, nesse vídeo, pessoal, vou passar toda a minha experiência, tá bom? O Lift Detox está ganhando destaque nas redes sociais, né? Pessoas famosas aí fazendo campanha, mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem pessoas falando bem do produto, outras pessoas estavam reclamando que não conseguiram emagrecer. Então, afinal, ele vai funcionar para todo mundo ou não, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso, tá? Até o final do vídeo, eu vou dar um alerta de uma fraude que está acontecendo na internet envolvendo o nome desse produto. Então, fica comigo até o final, vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá? Deixa eu apresentar o prazer, meu nome é Diego. Desculpa se eu falo alguma coisa errada, tá bom? Não estou acostumado. É só porque muitas pessoas pediram o meu depoimento aí no Lift Detox Caps. Então, pessoal, se alguém não conhece o produto, o Lift Detox Caps, ele é um suplemento natural. Ele é assim, tá? Um emagrecedor natural, tá bom? Então, pessoal, nessa rotina de pandemia, né, que nós estávamos, a gente estava passando aí, né, de pandemia, eu fiquei trabalhando no home office, né, fiquei muito sedentário, passei por estresse, tive compulsão alimentar, tá bom? Eu cheguei a pesar um pouco mais de 100 quilos, hein, essa pandemia, tá? E é uma situação que afeta a nossa confiança, a nossa autoestima, né? A gente se olha no espelho, não se reconhece mais, as roupas começam a ficar apertadas, já não servem mais, as pessoas começam a fazer bullying, a namorada já começou a fazer piadinha, e a gente sabe que toda piadinha sempre tem um fundo de verdade, né, pessoal? Então, para estar me ajudando aí no tratamento, eu comprei o Lift Detox no site oficial, tá? E antes que eu esqueça, eu vou deixar o site oficial do fabricante aqui embaixo, tá? Aqui na descrição, no primeiro comentário, porque como ele está ganhando destaque nas redes sociais, tem pessoas fazendo réplicas, vendendo de forma pirata aí, em sites aleatórios, em marketplaces, né, Mercado Livre, Shopping, Submarino e etc, tá, pessoal? Então, para você não comprar o produto falso, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial, tá? Mas como eu estava dizendo, pessoal, eu estou aí no quinto mês de tratamento, tá, com o original, e eu fiquei surpreso aí com os resultados, tá, pessoal? O original, ele realmente está cumprindo com as promessas, tá? Ele realmente funciona, tá bom? Eu cheguei a perder 17 quilos aí, nesse processo de tratamento com o produto, tá, pessoal? Então, ele está mudando a minha qualidade de vida, está mudando a minha autoestima, não só comigo, né, mas com centenas aí de clientes pelo Brasil, tá, pessoal? E lembrando que o original, ele tem selo da Anvisa, tá? Ele não causa dependência, não tem efeito colateral, não tem contraindicação, tá bom? Ele é 100% seguro. E como é que ele vai agir no organismo? Como é que ele funciona, pessoal? O Liftinatoxcaps, ele atua aí regulando o nosso intestino, tá? Ele vai atuar na desintoxicação do seu corpo, tá bom? Isso vai fazer você emagrecer de forma mais natural, de forma saudável, tá? Ele ajuda a secar a barriga, tá bom? Ele queima a gordura localizada, ele vai acelerar o metabolismo, tá? Ele inibiu o apetite, tá bom? Ele vai dar aquela sensação de saciedade, que é o que tira aquela vontade de estar comendo doce, aquela vontade de estar beliscando, tá? Você vai emagrecer, vai reduzir medidas aí na barriga, nas coxas, braços, pescoço e rosto, tá, pessoal? Então, o original realmente está de parabéns. E, pessoal, uma coisa importante antes que eu esqueça, o modo de uso do Liftinatoxcaps, tá? Você vai tomar duas cápsulas por dia, tá bom? Antes das principais refeições. Pessoal, por que algumas pessoas estavam reclamando e não conseguiram emagrecer? Tá, dois motivos, tá? Rápido, antes que eu esqueça. Pessoas compraram um produto falso aí, compraram em marketplaces, compraram em sites aleatórios, tá, pessoal? Receberam um produto falso. Outra questão importante, pessoal, algumas pessoas compram o original, mas não tenha paciência, não tenha disciplina de estar fazendo o tratamento corretamente, tá? Ou pra você ter ótimos resultados, como eu tive, né? É um tratamento aí de 3 a 5 meses, tá, pessoal? Que o fabricante recomenda, tá bom? Você comprando um pote apenas, você não vai ter resultados satisfatórios, tá? O tratamento completo é de 3 a 5 meses. Outra coisa importante, pessoal, muito importante. Cuidado com promessas exageradas aí, tá? Eu vi uma oferecedora famosa prometendo que você ia emagrecer com um Liftinatox rápido, sem dieta, sem exercício, mas a gente sabe que não existe milagre, tá, pessoal? O Liftinatox caps é muito bom, sim, mas a gente tem que entrar com o pé direito, né, no tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Eu tava fazendo aí 30 minutos de caminhada por dia, tá, pessoal? Meia hora de caminhada foi o que eu fiz, tá bom? Cuidando a alimentação, né, tomando bastante água, tá? E seguindo essas dicas aí, né, que todo mundo já conhece e tomando corretamente aí o produto, né, você vai ter ótimos resultados, tá, pessoal? Então, desculpa qualquer coisa, tá bom? O site oficial pra você comprar o original vai estar aqui embaixo, tá, pessoal? Aqui na descrição, no primeiro comentário. O site é seguro, tá? O pagamento é seguro, tá bom? A entrega é rápida, tá, meu kit chegou em uma semana, tá bom? Então, desejo sucesso aí no seu tratamento, tá? Desculpa qualquer coisa, tá bom? Aqui embaixo vai ter mais informações aqui no site oficial, tá? Então, um abraço aí, obrigado, valeu!